Mulher é dentro de um lar. Eu vou chamar a Márcia Sensitiva porque eu quero ver a opinião dela sobre isso. Eu tenho a teoria de que abriram um portal, um portal no universo, onde as pessoas de 1920 estão retornando como espíritos, vagando por aí e falando sobre o papel feminino, o papel do homem e da mulher, tal qual a sociedade funcionava em 1930. Márcia Sensitiva, meu amor, você não quer dar uma opinião sobre isso, não? Você não acha que é pertinente essa minha história? Porque não é possível, gente, não é possível que é real uma mulher dessa falar uma coisa dessa. Mas pergunte a uma grande CEO que passou anos à frente dos negócios se ela não trocaria tudo por uma família, um marido e um lar. Magazine Luiza, corre aqui pra mostrar pra ela que você tem filho, neto, família e é uma CEO que comandou as empresas toda a vida toda. Vem cá mostrar pra ela. Se as mulheres de 1920 precisam retornar pra ensinar o século da putaria o que é ser uma mulher de alto valor, ok? Passem pelo portal, minhas nobres damas. Não precisa ter muitos neurônios fazendo a ligação sináptica perfeita pra entender a minha fala, onde não acorrenta mulheres dentro de casa, impedindo que elas ganhem o próprio dinheiro. O que elas querem é a supremacia da superação aos homens em altos cargos, mas eu duvido muito que elas iriam querer superá-los carregando saco de cimento nas costas ou subindo em um poste de energia elétrica. Ter o incrível direito de ter um homem diferente a cada dia, sair bebendo, fumando ou ter a honrosa fama e sucesso em cima do palco do baile funk. Postando cada vez mais sem roupas nas redes sociais, porque meu corpo, minhas regras. Ou de dentro de um puteiro, porque lugar de mulher é onde ela quiser. É isso que significa não ser do lar no século XXI para muitas. Mas quando buscam atender o que o coração sempre desejou, já entorpecidas de antidepressivos e com mais problemas do que um maré automático, exigem um homem de 1920. Eu estou errada? Cavalheiros, provedores e cheios de valores familiares. Pra aí sim, construírem um lar. Mas aí, modernetes feministas, eu vou te dar uma aqui que é bem atual. Essa conta não fecha.